Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui com a minha prima Oi, prazer Ela é maquiadora profissional E hoje a gente vai fazer o ASMR aplicado Ela vai fazer uma make em mim Bom, hoje eu vou fazer uma make na Camila bem bonita Uma make bem leve, mas que aposto que vocês vão amar Bom, então vamos lá Eu vou deixar aqui embaixo o canal dela Ela gravou um vídeo de ASMR maravilhoso pra vocês E o link da loja dela, porque essas maquiagens que ela vai usar Você também pode comprar Isso, ela vai deixar o link todinho pra vocês E no meu canal eu também faço vídeos de maquiagem e tutorial Vocês podem ir lá conhecer E é isso, vamos começar Vamos lá pessoal Eu vou começar a maquiagem limpando a loja dela Um lincinho a umedecer E uma água micelar Essa que eu vou usar é da Garnier Essa que eu vou usar é da Garnier Então eu vou usar essa bruma Ela é uma bruma de vitamina C+, da Fina Severina Ela deixa a pele muito bonita e iluminada Eu uso ela antes do hidratante pra preparar a pele Eu gosto de aplicar bastante Porque essa bruma deixa a pele muito iluminada e deixa a pele linda Tica, 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 tica azul, unaladinho azul, para poder hidratar a área dos olhos. Eu gosto de aplicar com pincel porque se eu passo com a mão eu contamino o produto. Pessoal, essa parte ela espalha bem, 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 bem. Porque senão a maquiagem não pega na minha pele, como eu já falei ela é muito seca. Deixa eu desculpe. Seca-seca-seca-seca-seca-seca-seca. Seca-seca-seca-seca. suco 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 eu hidrato bem a área dos olhos porque é área que acumula muito linha de expressão e a gente fica com o produto marcado quando a gente hidrata um hidratante mais forte ou específico para a área dos olhos a nossa maquiagem fica com um acabamento mais bonito a gente vai usar essa base da Ruby Rose a cor da Camila é a nude 2 eu pego só um pouquinho e espalho no rosto com um pincel até da cobertura que eu quero hoje eu quero uma cobertura mais leve eu pego só um pouco eu pego só um pouco eu pego só um pouco tudo bem Sônica, 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 sônica Eu espero que vocês estejam gostando dos sons que a chuva estava fazendo Hoje eu vou usar essa camuflagem da Maquiei como corretivo Essa é a cor Ivory, é uma cor puxada mais para a cor rosada Ela tem a cobertura super boa Ela tem a cobertura super boa Eu aplico só nesse cantinho e é onde precisa corrigir mais olheiras Para a pele dela não ficar pesada Aplico na pálpebra também Para devolver um pouco de sal Eu vou usar esse blush que tem essa corzinha bem natural Esse blush chama pretzel de canela A cor dele fica linda para você usar dia a dia Eu venho dando batidinhas bem leves com o pincel vovim Suca, 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 suca Com a pele ainda molhada Para dar um pouco mais fixação Tic, 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 t Depois eu venho com essa paleta que tem contorno, iluminadores, blushes, tem cores muito bonitas Pra eu completar a maquiagem Vou usar essa cor pra iluminar tanto a parte das têmporas quanto os olhos E vou usar essa cor maon já pra fazer o esfumado Suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-suga-s Estamos sofrendo. Tico, 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 t desc desc desc... E aí Agora, pra selar algumas partes da pele, eu vou usar esse pó banana abaixo dos olhos e algumas outras áreas Pra pele ficar bem selada e não transferir E aí Lá si, lá si, lá si Allied. Taosies obscuros. Talk-feira-teωνamente. Tuta-tuta-tuta-tuta-tuta-tuta-tuta. Chica 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 Vou preencher as sobrancelhas da Cami com essa corzinha, mais marronzinha Ela tá clara na câmera, mas vai ficar perfeita para a sobrancelha dela vamos lá Gosto de sobrancelhas mais naturais, principalmente para o dia-a-dia. Agora, para finalizar os olhos, vou usar essa máscara de cílios da Ruby House. Cílios da Ruby House. Cílios da Ruby House. Cílios da Ruby House. também, ele tem a cor bem linda bom pessoal, o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem que é super fácil de fazer, super iluminada que você pode usar no seu dia a dia eu espero muito que vocês tenham gostado gente não esquece de deixar o like de se inscrever aqui no canal comentem aí se vocês gostaram que tipo de maquiagem que vocês gostam não esquecem de passar lá no canal da Thais, eu vou deixar o link aqui na bio e eu também vou pedir pra ela comentar e vou deixar o comentário fixado porque assim fica mais fácil de vocês só clicar e já vai pro canal dela direto tá bom? então é isso um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 bom e agora pra mostrar mais de pertinho como que ficou a make este foi o resultado eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like não esquece de se inscrever aqui no canal e passar lá no canal da Thais é isso pessoal um beijo um beijo um beijo Obrigado.